Salve rapaziada, acabamos de chegar aí ó, a gente ia tentar entrar aqui na rua Turiaçu pra poder mostrar um pouco da movimentação da Turiaçu, mas infelizmente a gente não pode entrar lá, porque tem a barreira né ó, a barreira sendo feita e só entra quem vai entrar pelo Gol Sul né, então a gente não consegue entrar. A gente ia entrar lá, mas não dá né, o pessoal faz a barreira ali ó, não deixa ninguém entrar, então a gente não vai conseguir mostrar o Turiaçu, que é sempre legal mostrar, infelizmente tem essa barreira aí, interrompe a passagem dos torcedores, eu gosto, Turiaçu nós não pode, mas aqui a gente pode né, estamos chegando, mais um jogo da TV Alviveza hein. E aí o bom do superior é que a gente consegue percorrer todo o superior aqui ó, a gente estava lá, daquele lado lá em cima do norte, e a gente percorreu até aqui ó, quase em cima do Gol Sul, então o superior te permite fazer todo esse percurso. o superior te permite fazer todo esse percurso. o superior te permite fazer todo esse percurso. O coração, o ô ô ô ô, É campeão do São Filosf Foi o coração, o ô ô ô ô ô ô ô ô Quando o seu nome é o Difonente E o que amado é que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente E a dureza do pé não tarda E o palmeiro é da toda partida Transformando a lealdade do padrão Sabe sempre levar o destino e voltar E de guarda é campinho Defesa que se repassa E atacante de raça Torcida que canta e briga Por nós não vivem de pé Quem sabe quem brasileira Vai tentando a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Não é de pucuru, não hay de pl aristocrat E o maldito, dono no amigo Palmeiras, Palmeiras São Paulo, que cantam comigo Essa contrária quer dizer que está contigo Nós estaremos em coração A nossa vez que queremos chegar à união Não importa onde diga Essa imprensa de uma partida da puta Olha o domínio desse corno, mano Viva a terra! Foco! 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 Que jogada 3-5-6, mano Foco! 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 VAMO GAIA POR GOL! VAMO GAIA POR GOL! A Caça Libertadores é obsessão! Tem que jogar com a alma e o coração! Olê, olê! Olê, olê! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Olê, olê! Palmeiras! Palmeiras, 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 Palmeiras! Ele vai escutar o Davidson. Ele expulsou o Davidson. Ele expulsou o Davidson. Meu Deus do céu. Filha da puta! Caralho! Libertadores! Somos a mais chafete e a mais ferida! 5B Palmeiras por toda a vida! Vamos jogar com a aça, os jogadores! Para ganhar a taça, os jogadores! Para ganhar a taça, os jogadores! Quebra, tio! Quebra por aí! Quebra, quebra, quebra! Não, você é louco! Quebra! Nois, nois! A frente vai, porque vocês vão embora! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Alegria! 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 A vida inteira! A caça de pecadores! Obsessão! Amém, amém, amém Boa, caralho! Boa! Boa, caralho! Boa, caralho! Superboa! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Quem sabe ser brasileiro, quem sabe ser brasileiro? Quem sabe ser brasileiro, quem sabe ser brasileiro? Quem sabe ser brasileiro? Quem sabe ser brasileiro? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL